Eu sonhei os sonhos De Deus Confiei, continuei a seguir Me entreguei aos planos de Deus Eu busquei, eu clamei, insisti Mas eu sei quantas vezes chorei no caminho Me sentindo tão fraco e sozinho Num deserto de tanta aflição Me lembrei de José que sofreu no Egito Mas fiel ele foi ao Deus vivo Foi estravo para ser governador E por isso decidi seguir em frente Mesmo sendo traído Me jogaram no poço Mas não fui destruído Fui vendido e humilhado Por aqueles que se diziam meus irmãos Perseguido Perseguido sim, eu fui caluniado Mas eu não desisti Os sonhos de Deus Pra minha vida Irmão Eu criei E por isso estou aqui Se Deus te deu um sonho Em tuas mãos O troféu do seu trono lá do céu E por isso decidi seguir em frente Mesmo sendo traído Mesmo sendo traído Me jogaram no poço Mas não fui destruído Fui vendido e humilhado Por aqueles que se diziam meus irmãos Perseguido sim, eu fui caluniado Mas eu não desisti Os sonhos de Deus Pra minha vida Irmão Eu criei E por isso estou aqui Se Deus te deu um sonho Creia Pois Ele vai fazer E não importa se o inferno inteiro Quer te deter Os sonhos de Deus Vão acontecer Vão acontecer Se Deus te prometeu Não temas Porque Ele é fiel Ele te exalta E entrega em tuas mãos O troféu No seu trono No seu trono lá do céu Sonhei com Deus E os seus sonhos se uniu aos meus sonhos Lutei Lutei Chorei Mas a vitória foi bem mais do que eu imaginei Sonhei Com Deus Com Deus E hoje canto Pois com Ele eu venci Até o fim Creia nos sonhos de Deus Porque Ele vai cumprir Creia nos sonhos de Deus Creia nos sonhos de Deus Porque Ele vai cumprir Creia nos sonhos de Deus Porque Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Lem tenha mais doこと